Hoje, neste momento, eu deixarei essa forma de Vegeto Blue, agora eu sou. Hoje me chamarei Harry adulto, pois Vegeto Blue foi apenas uma versão criança e adolescente minha, pois nesse eu me tornarei um jovem adulto, e para mudar de avatar eu escolhi o Harry atual, pois como no vídeo anterior onde eu mostrei meus desenhos, o Harry clássico era uma versão infantil e adolescente minha. Mas nesse canal era Vegeto que representava minha infância e adolescência. E agora Azuka? Azuka não, de hoje em diante eu mudarei de nome e idade, hoje eu sou. Que eles adulta. E só um efeito de comparação, a Harry tem 34 anos, claro que é o personagem, e não o ADM, e eu tenho 33 anos. Esse ano foi muito importante para nós, pois eu tenho muito para apresentar para vocês, mas, talvez se esse ano for o melhor de nossas vidas, pois eu só desejo o melhor de todos nós. Mas fica a questão, quem será o mascote? De agora em diante eu serei o mascote deste canal, pois até agora nunca houve um mascote robô, principalmente do duelo de gigantes, pois eu me considero como um mascote. Agora iremos nos despedir de vocês e nós vemos nos próximos vídeos, até mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL